Sol é uma palavra trisílaba, é uma palavra polisílaba, é uma palavra monossílaba, é uma palavra dissílaba. Sol. É número um, trisílaba. Tá certo disso? É. Tá certo disso? Absoluto. Eu posso perguntar? Pode. Não prefere pular? Posso perguntar? Valeu dois mil reais com a Elias Costa. Quem mandou fugir da escola ganhou quinhentos reais. Eu vou ser pai de novo. Lá vem minha princesa, porra! Vai da frente, lá vem ele. Vai da frente, lá vem ele. Tchum, 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 tchum. É soco, chute e canelado na cara do adversário. É melhor tu tá preparado que tu vai ficar inisado. É que ele para que é disto e sempre focou nos estudos. Agora no UFC ele vai dar CDD pro mundo. É o Tiago Marreta. Marreta, Marreta. Marreta, frente, lá vem ele. Marreta, frente, lá vem ele. Marreta nele, moleque! Olha o estilo, chefe. Tá bom, pai? Porra! Quando o cara é bonito não adianta, né? A cara pode ser um tonel de 18 litros. Mas sempre cheirosinho, sempre com a pele lustradinha. Eu não faço amor. Eu fodo com força. Olha, vai tentar. Ih, vai pegar. Foi pro pescoço, mão com mão, estrangulamento encaixado. Pegou, já era. Um abraço. Ele agarra, ele abraça. O bicho pega o pescoço com uma facilidade incrível. Ah, mano, sei lá, mano, não tinha que ser isso não, mano. As ideias, mano. Ui, ui. É o Francois. É o Charles Chaplin? Não. Você é o cara do taco agora, parceiro. Eu sou o famoso três pernas, mano. Ui. Faz o riso. Faz o riso. Can't believe in now. Ui. Onde vai ser o balde de formatura? Você quer saber o que eu tenho aqui? O meu secret juice, classic secret juice? Hum. Make you strong. And jacket. Good. Red touch. You know? It's not to everybody. It's not to everybody. Oh. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Uh. Boa, lutão, lutão, isso vai ser o lutão, bota a camisa, bota a camisa, bota a camisa, cara, depois a gente comprimenta, comprimenta muito não, vocês vão sair na porrada, comprimenta depois, depois da porrada, depois da porrada vocês se comprimentam, bora. Essa tua cambalhota aí, tu pega e enfia no cu essa porra. Eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido, ele tá sempre ansioso por melhorar, ele quer ser respeitado, é o sonho dele e arriscaria a vida por isso, sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Aljamain Stirling, ele tem sido dominante em suas outras performances. Não sei se foi um trator, não sei se foi um caminhão, eu só lembro de ter entrado no octógono e fui me olhar no espelho agora, tô com três bochechos, minha boca tá mais inchada que da Anitta, fui até muito cauteloso, bati 60 quilos pra essa luta, mas eu vou voltar pra minha categoria de origem que é o peso mosca. Um homem desse, eu dava todo o meu salário a ele, dava o meu cartão com a minha senha e ainda pegava dinheiro a juros emprestado com a giota pra ele. E queria que todo dia ele me desse uma pisa, quando eu chegasse de casa. Quando pensamos em ser feliz, alguém só quer nos magoar. Quando amamos de verdade, alguém só pensa nos trair. Não, não sei. E um homem negro? Um homem negro? Um homem negro? Um homem negro, tudo bem? Vamos pra nós hein, ensai a justa. O Durinho está na minha boca. Estou aqui com meu amigo Rubinho, hoje a gente vai entrar no mato e vai fazer o que lá? Vamos trepar pra caralho. 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 Então o resultado, ele é o pai da Cleide. Que bom! Que bom! Vai acabar! E agora? Eu vou dar só um skate aqui com ela Vai, você é um skatezinho Deixa o skate que eu não tenho medo Tá afiado Quer me dar um pau, né? E por que você tá tirando a luva? Eu tenho que dar um treino primeiro, papai É assim, eu vou tomar pau, é? Ai, quer me bater, tá treinado Quem que tá ali treinando assim, ó, pai? Tá ligeiro, bro Hoje é sexta-feira, final de semana Eu vou sair para brincar Luba da divina Eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim A parede que é gente fina A parede das paraíso é nota 10 Vou curtir uma seresta O tabaana O espina 10 A parede é gente fina A parede das paraíso é nota 10